Já faz tudo isso que eu estou brigando com o coração É que eu tenho o costume de se apaixonar por quem não presta E isso me destrói o passo de ir chorando no chão É que eu sou fraco demais e sempre caio nessa ilusão Então vai embora da minha vida, eu vou ter a despedida Mas se resolver ficar, meu medo é que não vai me abandonar Então eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essas bebidas Será que isso um dia vai parar? Porque eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essa bebida Será que isso um dia vai parar? Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essa bebida Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essa bebida Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essa bebida E não adulterar, não aguento mais essa bebida E não aguento mais essa bebida Chirando no chão É que eu sou fraco demais E sempre caiu nessa ilusão Então vai embora da minha vida Eu vou ter que despedida Mas se ela vai ficar Meu medo é que não vai me abandonar Então não quero me perder Arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Não aguento mais dançar de bebida Será que o soninho vai parar? Por quê? Já me perdi, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Não aguento mais dançar de bebida Será que o soninho vai parar? Por quê? Já me perdi, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Não aguento mais dançar de bebida Será que o soninho vai parar? Porque eu vou ter uma louça Eu vou ter uma louça Eu vou ter uma louça